Música Música O meu tempo de criança Tenho lembranças sagradas Até a dança que passa Dos abelos e nas estradas Do mar março nem aceita Feito com águas salgadas Manhãs de poucas peitas E as tábias decoradas O caminho por espera Há uma certa distância E depois do agilhavera Com prazer com a aliança Doar a trajetória Da torcei melhor que bela Há uma missão de história Em queda protegida Marco alto de moda E depois do agilhavera E depois do agilhavera Ami, praia da vitória Sida, te xa, te xa, te xa E depois do agilhavera E depois do agilhavera InSele, te xa, te xa, te xa Political a poi Incidentes, te xa, te xa, te xa, te xa, te xa e te xa Música 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 Boa gente portuguesa, há muitos que querem salvar. Um drama é sem tristeza. Mas espera não ser surpresa, o caso dos Monerar. A nossa história significa os povos do mundo inteiro. É um caso que se passa e fica entre uma família rica e a do pobre, já de meio. O pobre, o rico se humilha, o pobre ao rasgar das manhãs. Mas esta história ainda mais fina. Cada um tem uma fina. Que se a querem? Um bem mais. Música Música O assunto tudo explica, até o verso de Radeiro. Ides vê como fica. Uma fila de gente rica e uma fila de um jardineiro. Música 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 Fiquei feliz verdadeiro, mas eu tenho medo de ti, porque tu, quando vês aqui, é só para ter dinheiro. Dirijo como instituição, com dignidade cumprido, por Deus, sinto uma consolação, dar pão a quem não tem pão, e agassar a quem tem frio. Fiquei feliz por enriquecer, escolher este filho triste, padre, padre, por força que és de ser, não posso compreender nem mesmo se Deus existe. Jesus do meu coração, trai-me este pesadelo, em nome do irmão, e eu, peço por d'água, mas vou tentar convencer. Nos três no vai, trilha dos lado a lado, lendo o caminho vai, outra no caminho em casa. Escuta cá, camarada, o que estás a fazer aí? Estás sério, ou não vês nada? Tu vais, a dozeira errada, eu não posso te virar de ti. O daí é a dozeira errada, o senhor vai-me desculpar. Quando eu era uma drogada, tenho a vista imaciada, mas depois torno a passar. Pai, tudo bem que visitar, somos povos do serviço humano, nada técnico para andar, pois vem com o pai, pelo gasto que é hoje, a dia desejando. O que trabalha, faz de vez, até de noite, sacada, por lhe jaz, por lhe desej, por lhe desejo, vou-te dar um beijo. Não te posso, dá mais nada. Obrigado, filha bendita, grande alegria, em mim cai. Foi esse teu beijo, Rita, a lembrança mais debita que podes ter dado a teu pai. Quase cego, já pouco vejo, sou tu, sou tu és o meu pai, pelo teu bom desejo, vou aplicar-me de um beijo, por alma, de tua mão. Rita, hoje não tens a dia, parece que estás pesada. Estou numa alegria, meu pai, faz antes de ter, eu não posso dar nada. Mãe, a inteligência ao ponto é, o santo diz que a Rita, vinha, vou-te dar a gente, dinheiro, para o presente, do jarro, do pai da Rita. Siga bondosa e bonita, as duas, dois, primeiro, e cumprem uma visita, para os anos de pai da Rita, que o nosso já viveu. O amigo é nesta hora, que a dar alegria, em mim cai, como já, sem ter demora, as duas, compraram agora, um presente para o teu pai. Mas que gesto convolvidor, a Rita, matiu, a educação destes, a graça de Deus acorda. Jesus disse, se fizeres as mal ao pobre, foi a mim que a fizeste. Ele era a sua ação bonita, mantinte e boa a maçã, mostra quem gosta de Rita, como se fosse um irmão. Pai, aqui estamos, gente, mais triste, estamos juntos no mês, primo-se pelo contexto, aqui, seguem-se presente, em nome de nós, nos dois. Já que meus amos, com raro deseja, eu acerto-me, meu Pai, Deus, sempre contigo esteja, pela tua saúde seja, em teu Pai e da tua Mãe. Rita, seu Pai, tratando das plantas, aqui, seu dia, se lhes vai, tu, canção, sabes, cantas, ou, que não cantas, uma canção ao teu Pai. O Pai do meu coração, e meus versos lembiados, vou cantar esta canção, em uma meia de teus anos, para ficar satisfeito, vou cantar-te neste dia, porque os pobres têm direito a momentos de alegria. A CIDADE NO BRASSE Um momento necessário e ao cantar-te deseja o feliz aniversário. O feliz aniversário! Que diabo demoníaca! É que eu vejo a minha vez! Diabo faz seus olhos em este dia e eu vejo uma pequena condia por ajudar-me um presente. E dizes que eu sou ruim? Gozo à custa de mim, mas aquilo não fica assim. Vou já acabar com a festa. Escuta cá, camarada. Escuta cá, cabaneiro. Eu sei quem disse que deu. Foi comprado com o meu dinheiro. Passa-o para cá, cabaneiro. Porque isso é o dinheiro meu. Mateu? Me ouvei a dizer Senhor, porquê me ouvi-lhe? E queira-te? Aceitei para não ofender o gesto da sua filha. Ninguém deve patrão amigo. Ofender uma criança. Eu sou pouco mais do que o inimigo. Mas leve o presente contigo. Eduardo, como com a importância, tu és dos jovens de agora. Tem o preço. Para ser pares. Sai do meu meu para fora. Leva. Tua filha vai-te embora. Te aquilo não trabalha mais. Despedes do seu serviço? O pobre no jeito negro. E ainda ele tira-se isso. Até parece um feitiço. Tu tens pelo quê? Eu vou ver o que se deu. Fez-te coer o meu coração. Eu sei-o pelo que é meu. E quem manda aqui sou eu. Não demito. Repreensão. Vamos lá. Vamos lá. O que se dá pela hora. Subir mais a filha que é da. Rio. Amorce esta pela. O Flávio. Chamá-la quente. Caribe. A filha bela. Já sai. Sou da estela. Há um mês. Não a vez. Eu já tenho pensamento. Ir ver de água limpa. As suas sortes lamento. Vamos já neste momento. Fazer-vos uma visita. Dá licença a mentirar. Quem é? Quem é que me visita? Sou doado. Mas acho que entrará. Matilde. Com seu afaro. Diz que seja permita. Entrei. À vossa vontade. Se me dá uma salvia. Que por mim infelicidade. A cegueira já me invade. Me nos vejo. Diz que há de novo. Teu olhar. Mostra fatiga. Já não tens a visão dela. Senhor Diz que há de me diga. Onde está a filha? Minha amiga. Eu quero. Falar com ela. Rita. Saíram ao caminho. Mas não deve cantar. Foi a casa do vizinho. Pedindo um medicinho. Diz que bom. Para o nosso jantar. Eu vou-lhe esperar. Ali fora. Portão. Permissão. Tu me vais dar. Que te desejes falar. Acerca do meu irmão. Por ele. Peço perdão. Portanto. Te mal tratar. O fim dele. Sem razão. Mas Ricardo. A meu irmão. Não o posso te expressar. A Ricardo. O seu irmão. Não é carne. O mal. Eu tenho confiação. Tenho os cinco deles na morte. Nenhum deles é igual. Ademiro a tua esperança. Pobre do meu coração. Te deixo esta lembrança. Para que Rita. Que a criança. A mais ninguém. Peça paz. Obrigado Senhor. Dep Gang burns. O Pai benéu. O Pai o Duque contapatou. Eu mulher morre, Eu renvo com adulte. Por que paz do penguins? Todos a gente morre. Pedrinho. Os caminhos viram, Deixem Pero de Deus e ascelhas. E o Naparo. Musica. O morrar de Jesus. Para fazer paz O povo está a fazer paz Perdeu? Perdeu! Minha amiga tão sincera Eu já sei Vim demais De te valer Quem quiser Estou aqui À tua espera Que eu sei Não vim a mais Amiga do coração Que gosto que tenho de ver Eu vivo numa visão E se impedir de pobre Nada temos para comer A nossa casa não tem comida Se você se sente O meu pai já se bebeu E não temos mais ninguém Não sei o que vai ser da gente Em palavras de respeito Uma base Estou aqui em três Até o seguinte Um auxílio Mas vou falar do meu tio Para ele ajudar vocês Tu é triste que ainda vim Estás melhor Que o Indy Esta noite Olha por ti E amanhã Eu volto aqui E vou levar Vossas comunidades Então Já chegaste aqui Ao ver-te Fico com dó Estou aberto Estou aberto Para o teu tio Teu pai Espera por ti Vai para casa Com o amor Sim Que linda bem Tão pobremente Que ajude Se pode ser Ela em casa Nem pãozinha Foi pedir A mãozinha Pão seco Para comer São pobre Sim os pensei Meu Deus Até parece Uma afronta Dinheiro Ao pai Dela dentro Descansa Já destinei Eu dos dois Vou tomar conta Preciso dar-te uma fala Rita Vive na presa Ninguém tem Para operá-la Se tu quisesses criá-la Eu te ajudo Com a despensa Oh mãe Vocês dizem que Terem um outro verdadeiro Que tela Cuidarei eu Vai para o outro Um outro problema Um estudo Para gastar o tempo Como aquilo Que não é meu Só tens Em teu pensamento A ser rico Meu irmão Que pena Sejas abarindo Tu não tens Consumido Da palavra Compaixão Eu não é Compadecido Vivo com grande aparência O dinheiro Já tem sido Cosa de tanta tristeza O dinheiro Porque tu brinca a barulha Não pratica A caridade Viva, viva Correia Com essa felicidade Tiago Comigo vem Para a ministra E comissão Rita Eu vou levar-te também Para veres Que o aldeim Te amará Coração Agradeço Os seus favores Minhas vistas Vou perdê-las Levá-las Para onde for Que eu já não rejo As lindas flores Nenhum brilho Das estrelas Pai e mãe Estou doente Siga o peito O autor Tu tens a testa Tomquesa Mulher Volte encantamente Com nossa filha O autor Dá licença Doutor Proposa Faça o seu O autor Matilde Saúde não goza E a doença Perigosa Que ela não Pode respirar Eu Já vou Voltar Menina Para que vai? Levanta Os braços No mar E agora Vai respirar Com toda Força Que tem Menina Está muito mal Aqui nada Eu posso fazer Pode ser Doença Terminal Que ela Leve No hospital Que vivem pouco Que eu vou manter O caso É urgente agora E até Tem muita Incrudância Recado Mas a tua Sobriana Espera Na sala De agora Vão chamar No ambulância Correta Correta E tu E tu Me és Sois casal Da flor Mais fina Os peço Por minha vez Eu pago para vocês Criarem esta menina Parece Que é Deus que quer O seu pedido Anda brilha Menina Fica o amor Se quiser Porque eu e minha mulher Não temos filho Minha filha Até sim Pesada Que fico logo Que queira Não precisa Pagar-nos nada Porque ela será criada Como nossa filha Verdadeira Que grande graça E o me cai Como vocês Vou ficar paz Nosso bom barco Me desai O tratarei como um pai E sim Como uma mãe O tratarei como um pai O tratarei como um pai E não pode ser criada Ao pé Daí que é mãe O at fundraising A dor Toda a vontade Não existe tudo Mas é do que a eternidade Louco, mandou-lhe chamar O que se trata, afinal? Que notícia tem para gostar? Será que Matilde se pode curar? Ou é por que ela está nova? Ela está em condições Que coral é um ciclo? Tem um vírus nos pulmões E várias provocações Uma doença terrível Eu quase perco o juízo Até sinto uma altura De pássima Quase que friso Doutor, eu gasto o forpeciso Para me ouvir a tortura Ouve, um caso semelhante Que se deu em certa altura E o ponto, a mais importante De um pulmão Fizer um transplante E o doente De cura Doutor Que satisfação Menino Nesta hora é vida Sem nenhuma hesitação Eu dou Eu dou pulmão De transplante à minha filha Mas não pode Ela é pequenina Seus órgãos são mais pequenos O transplante só combina Ser de menino Ou menina É felicidade mais ou menos Os dois Sua filha bela Comigo vai conviver Mas Tenham muita cautela Por favor Falem com ela Ou menos O que possa ser Minha filha O que queríamos ter? Como estás, Fere Dita? Minha filha Antes, antes de um pai, sem dúvida, a prazer, eu gostava de ver feliz-a. Vou ter desejo contigo, minha filha, minha externa. Descansa e fica comigo, que se a gente quiser vir, ainda vou esvazer. Mãe, eu tenho ainda criança, já vamos e desliga. Mas está encendada em raça, sua amiga pobrezinha. A pernilha está doente, e sua não morirá. A pernilha está doente, a pernilha está doente. Pois és, pois és, pois a filha está muito mal, nem dormimos de aflições. Ela está no hospital, sofreu um colapso total e logo foi a questões comuns. Oh, que tremenda desdita, a que acaba de saber? Oh, tio, que dia o aflita, que gostava de verreza. Antes, antes de ele morrer. Vão para casa descansar. Sentem-me, cansaço total. Vou já com Rita falar e me vou encargar e ir com ela ao hospital. Vos digo, meu bom casal, a razão desta visita. Matilde, no hospital, está mesmo muito mal, diz que deseja ver Rita. Que tem ela? Liga a gente. Que forte dor, me investiga. Se este bom casal consente, vem comigo prontamente visitar a tua amiga. Rita, senhor, leve de boa vontade a nossa menina, consigo? Devoentes, é caridade. Vos agradeço, não é verdade. Rita, dá-me a tua mão e vem comigo. Senhora, eu quero, então, ver. Se você se nos pode dar, nem sei o que lhe dizer. Não é o que vai conhecer. Ela já nem pode falar. Mas será que há uma esperança que a surgir a verla? Só compraste antes a internança. Como o pulmão de uma criança, mais ou menos da idade dela. Eu sei a situação, a tua me vai escutar, com alma e coração. Eu dou, eu dou um pulmão para minha amiga salvar. Matilde, sem o pulmão, dentro é pouco, Safina. Eu faço a transplantação, mas quero a autorização dos pais desta menina. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TAMBEN A CIDADE NO BRASIL Pai, fija como faça. Viremos pular comigo. Com Deus! E com sua graça! Estou, pai! Me esqueci o amigo. Fija! Matilde, estes à vontade. Além dos meus saltos de pelos. Dá o que o transpilado fazê-lo E Rita quer lhe dar o pulmão dos seus Rita, quer lhe dar o pulmão? Te sinto pelo melhor E quer tua perceção de vivo a ser menor Pai, dá-se-lhe a vida só Por alma de minha mãe Que o seu pai disser que não Eu vou, vou também A pedir, me vais dizer Por alma de tua mãe Filha, marciado de acontecer De certo, é um novo também Pai, fica em cima agora Rita, pensa no que fazer vais Vamos, o hospital agora Mais logo, é tarde demais O pai de Rita está presente para dar a manifestação Senhor, não vai acontecer Quem é tarde, meu irmão? Eu sei Que a decisão dura A que fazes no momento Quero a tua assinatura Aqui, neste documento Por Rita E por Jesus Bom, com sentimento sim Aqui, aqui, marco A cruz E o senhor Claro A senhora Com mim Entendes? Uma filha, amiga Que o pulmão Dá-se a desfeita Descansa Porque ela fica Que sou Perfeita Ritadeiro Que empurra o céu Cansando, desfeita e contente Tão mais é seus Diz que o meu Seu mundo Por toda a gente Perda com os santos teus Seja pai Seja pai Seja pai Todos com que saí Com a tua De cruz Terá Um notícia importante Minha cunhada e meu irmão Em Matil Estão fazendo o transplante E Rita Deu o pulmão Vai viver Nossa filha bela Seja Pelo amor de Deus E foi Rita Que deu a ela Quem tomou nos céus Meu Deus Que existiram meus mis Perdoai Minha alma rasa Fui eu Fui eu que não quis Esse anjo A minha casa Meu irmão Tu és um santo Deus existe Diz vai Eu quis Ser tanto Tanto E afinal Não sou de grande Matil Presta atenção Agora A saber Tanto Foi Rita Quem te deu o pulmão E a vida Te salvou Já não sei Tanto a dor E a ti Fica agradecida Há pouco Me diz Doutor Que tu Me salvaste da vida Vem à vida Querida Não te deixei De ver Não Porque Até cá Por vida Quanto mais Dá-te um pulmão Tiago Não sei O teu Se humilha Perdoa A minha Malinha Permetiste Permetiste A tua filha Salvar A vida Da minha Meu Perdão O meu Nóra E neve Creio Em Deus O teu Amor Porque eu Mesmo Pobre E cego Fui mais Feliz Do que O Senhor Meu Deus Perdi Pelo Desejo De A fortuna Abastada Agora 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 Que vejo Que o dinheiro Não faltava E a vida E Puxa A hora Por A tantos Causar Amor Que Cargo Passou Orgói A ser Homem Por Amor O Homem Interlegente Dá-nos Diver Diver . 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 Principalmente o meu pai, o Beste e o Inês. Desculpem, posicionadora. Rita, tem que ir para esclarecer. Voltaremos em outra hora. De novo a outra cidade. Esta é a hora da recinta. O pai fica aqui. Desejo ver Rita e bateu-te tão mal. Que falem todos adoram. Mas por exemplo, não. Teu pai, que a ame e te adora. Filha do meu coração. Bom senhor, como a ti, não fico agradecida. Sem Rita, eu te ensino a morrer. Aos dois agradeço a minha vida. Por ti, o mais bonzinho que eu fiz, não foi enganos. Porque nunca me esqueci do presente que me destes pelos teus anos. Senhor, pelo seu pão da paz, não muito obrigado ao bairro. O senhor tem sido antes carneado do meu pai. As meninas vieram ver, se acaso, por cima do meu pai. E queremos, Rita, agradecer-te seu sacrifício de amor. Como estás, minha filha? Filha, Deus te ensino. Já não me sinto, não adoro. Estou quase a saúde. Olha... Eu te fico agradecida, Rita, tão boa e humilde, por teres salvado da vida à nossa filha Matilde. Menina, e boa criança. És o mais jovem do meu dedo. Aceita, aceita esta violança que aqui te trai o dinheiro. Não, não aceita, senhor. Que voar por inteiro. Salvei sua filha por mundo. Não foi todos os seus dinheiros. Meu Deus, que exemplos da menina! Neste momento me deu. É tão pobre e pequenina. Mas vale, mas vale mais do que eu. Bom Jesus Cristo que encerra, graça suave e vinda, dai o perdão a quem é, e fazei que os homens na terra sigam a vossa doutrina. Converteste-te o meu irmão, que a vossa santa nos viva. Agora, volto à minha instituição, para dar palma a quem não tem palma, E agora, vamos lá. Agora, vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.